Fala, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, será que foi difícil para a minha família aceitar a minha criação de canários? Vamos conversar sobre esse assunto? Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba Canário Qualitar. Pois bem, eu recebi essa pergunta outro dia lá no Instagram e eu resolvi compartilhar essa história aqui com você. Já compartilhei ela em outras oportunidades, mas gostaria de falar aqui diretamente com você um pouquinho do que aconteceu comigo, para ver se bate mais ou menos aí com a sua história. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Da família entender como é a criação, por que a gente gosta tanto da criação. Então vamos conversar um pouquinho, quero levar esse vídeo aqui mais um bate-papo mesmo com você, para que você conheça um pouco melhor a minha história e depois com certeza você vai conversar aqui comigo nos comentários, para eu conhecer também um pouquinho da sua história. Então é o seguinte, com a grande maioria dos criadores e das criadoras, eu comecei lá na varanda, né? Comecei na varanda, pegava algumas gaiolas, pendurava ali no prédio, né? Na varanda, até que eu construí ali o meu primeiro viveiro, foi de madeira, né? Com tela. Aí comecei a colocar uns canários ali, depois o viveiro já não cabia mais, e tinha outros pássaros também, tinha aquela fata, tinha mandarim, tinha manon, tinha diamante coro, tinha um monte de bicho ali misturado, e juntamente com alguns canários que eu já estava arrumando, né? Eu já estava conseguindo, mas aí quando começou a não caber mais no viveiro, eu comecei a colocar, pendurar ali as gaiolas na varanda mesmo, nos prédios ali da varanda mesmo. E aí eu comecei, quando eu comecei a ver que tinha algumas pessoas, tinha um criatório, né? Que dava para se criar de maneira mais séria e tal. Aí o que eu fiz? Eu separei o cômodo da casa para ser o cômodo dos canários, né? E o que aconteceu? Eu utilizei o último cômodo, né? Na minha casa antiga, ela tinha um corredor, e eu peguei o último cômodo. E aí o que que acontecia? Ainda mais na época de mudo de penas, né? A gente fica olhando aqui, na época de mudo de penas, as gaiolas, o piso fica tudo cheio de penas. O que que acontecia? Enchia o piso ali de penas, e aqui como era o último cômodo da casa, o que que acontecia? Ah, o vento entrava pela porta daquele cômodo, e lançava para dentro de casa aquelas penas. Então você imagina o desespero que era da minha esposa, né? O tanto que ela falava na minha cabeça, quando aquelas penas chegavam em casa, e aquelas penas estavam ali dentro de casa, né? E aí, o que você sabe? Por mais que a gente vai, por mais que naquela época eu não tinha aspirador de pó, hoje eu tenho aspirador de pó que ajuda bastante, mas naquela época ali eu não tinha. Então por mais que a gente linde, você sabe que sempre tem um pouquinho ali, sempre vem mais um pouquinho de pena, no período de muda de penas, é complicado. Sem contar o barulho dos canários, ficava muito próximo da casa, né? Então, às vezes a minha esposa, o meu menino, era bem novinho, eles estavam ali assistindo TV, estavam vendo alguma coisa, e tinha ali sempre o piado dos canários, o canto dos canários ali, incomodando eles. Para mim era uma maravilha, mas isso incomodava eles, né? E aí eu percebia que isso incomodava eles, e eles não achavam que era bacana. Ainda mais porque tirava um pouco da minha liberdade, alguma coisa que a gente poderia fazer. Por exemplo, ah, vamos sair no sábado para voltar só no domingo à tarde. Ah, não dá para eu fazer isso não, porque eu tenho que cuidar dos canários amanhã. Olha, isso aqui não dá para fazer não, porque eu tenho que trocar a água do canário, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, tirava um pouco da minha liberdade, né? E aí eu fui tentando, né? A gente não tem muito noção de quantidade, eu fui aumentando de maneira exagerada, já é a quantidade de passos, já é a quantidade de trabalho, quanto mais canários a gente tem, menos tempo a gente tem, vai poder fazer outras coisas, porque é uma obrigação que a gente tem, tratar bem os canários é uma obrigação. Então, eu fazia aquilo ali, e acabava deixando outras coisas por fazer. E aí, é lógico, a minha família olhava aquilo ali, e não achava agradável, né? Aquilo ali não era bacana para eles, porque, em vez de eu estar fazendo algo, a gente está se divertindo, eu estava ali cuidando dos canários. Então, a linha era sempre muito bom, né? Eu sempre gostei, sempre fui mais pacato, sempre gostei de ficar mais na linha. Então, eu estando ali cuidando dos canários, aquilo ali era o meu mundo, para mim, eu estava satisfeito, né? Mas existiam pessoas evidentes do mesmo lado que não estavam satisfeitos com aquilo, né? Ainda mais porque no início a gente gasta muita grana, tem que comprar gaiola, e eu comprava gaiola errada, já comentei isso aqui com vocês, comprava gaiola errada, comprava com o medidor errado, fazia um monte de dinheiro errado, né? Comprava passarinho errado, não sabia fazer praticamente nada, então isso consumia muito do dinheiro que eu poderia estar gastando com eles também, né? Estar investindo esse dinheiro neles também. Então, com certeza, isso gerou um certo desgaste entre a minha esposa, o meu filho, né? Eu não tinha, hoje eu tenho uma menina também, mas na época não tinha. Então, isso gerou um certo desgaste entre eles e a criação. Então, eles sempre ficavam com o pé atrás porque a criação naquele momento ali, eu entendo que era algo que afastava eu deles. E afastava, depois a gente vai entender onde eu quero chegar com isso aqui. Por quê? Porque eu não tinha maturidade suficiente pra fazer da maneira correta, ok? E aí, aconteceu um dia que foi um dia, assim, que parece que virou a chave, né? Teve uma pessoa que foi lá em casa pra olhar os canais e a gente tava se programando pra ir pra praia, né? Eu tinha conseguido uma pessoa que ia me ajudar lá e ia cuidar dos canais pra mim enquanto eu estivesse na praia. E a gente estivesse na praia. E o que aconteceu? Esse rapaz, eu lembro o nome dele, ele foi lá em casa. Na época, a gente tinha o dinheiro. Eu tinha muita dificuldade financeira nessa época. Graças a Deus, hoje melhorou bastante. Mas a gente tinha já o dinheiro pra hospedagem e o dinheiro do combustível. Mas a gente precisava do dinheiro pra poder se mantê-la na praia, né? O dinheiro que a gente ia tomar um picolé ali, né? Que a gente ia tomar água de coco, que a gente ia almoçar, almoçar ali, a gente precisava de uma verba a mais. E aí, o que que aconteceu? Esse rapaz foi lá em casa, daí comprou lá. Eu lembro que na época ele comprou 600 reais. Deu 600 reais dos pássaros que ele comprou. Então, assim, ele salvou a nossa praia. E foi muito legal porque ali, a minha esposa e o meu menino, eles entenderam que a criação de canais poderia ser bom. Eles enxergaram algo de bom na criação de canais. Por quê? Eu peguei aquele dinheiro, a gente foi pra pra praia, na época era muito grande, 600 reais hoje na praia, não dá pra fazer muita coisa, não. Mas na época era muita grana. Então, assim, foi o dinheiro que a gente se manteve ali na praia, foi o dinheiro da venda dos pássaros. Então, isso foi bom pra eles. Então, eles tiveram um pouco mais de paciência comigo, né? Ali na criação. E aí, o tempo foi passando, eu fui evoluindo na criação, e aí eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, comecei a estudar mais sobre educação financeira, até fiz vários cursos nessa área, fui entendendo melhor como que é o mundo das finanças, e aí eu fui organizando a minha vida financeira, e a minha vida financeira foi melhorando com o passar do tempo, não exclusivamente por causa da criação de canais, a criação de canais me ajudou bastante, mas não especificamente por causa da criação. E aí, com o tempo, eu contratei uma pessoa para me ajudar, né? Já contratei ali uma secretária, depois um rapaz foi me ajudar, hoje eu tenho uma secretária que é uma pessoa que me ajuda aqui na criação também, então eu posso viajar, eu posso fazer as coisas que eu preciso fazer, e tem uma pessoa que me ajuda na responsabilidade aqui de manter a sanidade, de manter os cuidados aqui com os meus passos. Então, isso me ajudou por quê? Porque a partir desse momento, eu não estava obrigado a ficar o tempo todo dentro do criatório, já tem uma pessoa que pode fazer as coisas que eu faço aqui, enquanto eu estou desenvolvendo as projetas. Então, por exemplo, se você pensar, isso é um processo, com certeza, a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, ainda estão passando por um processo, então, assim, não se preocupe, porque lá atrás eu comecei de uma maneira e eu fui melhorando, com o passar do tempo eu fui melhorando, então é um processo, tá? E se você não tem condições de fazer o que eu faço, mas eu não tenho condições de contratar uma pessoa hoje, calma, tranquilo, lembra que eu não tinha dinheiro nem para ir para a praia lá? Então, acalme, fique sossegado, porque é um processo, tá bom? Isso vai acontecer com você também. E aí, o seguinte, eu comecei a melhorar a minha condição, o tempo, hoje eu penso o seguinte, o tempo que eu poderia estar aqui trocando a grade de fundo, trocando a água, colocando aqui a alimentação dos meus passos, trocando a alimentação dos meus passos, eu estou em outros projetos, eu estou fazendo o meu trabalho e aí tem uma pessoa que está fazendo isso aqui para mim, está me ajudando, isso aqui me ajuda muito bem nessa função e aí eu estou desenvolvendo outros projetos, eu fico o tempo todo, lógico, eu gosto de vir aqui, gosto de ver o que está acontecendo, mas a minha obrigação aqui hoje está relacionada exclusivamente aos pássaros, ok? Uma lei, de maneira geral, está com uma outra pessoa, e a minha obrigação que é os pássaros, cuidar dos pássaros, aí eu tenho como observar se o pássaro está bem, se o pássaro não está legal, na hora dos acasalamentos, cuidar dos criatórios, essa é a minha obrigação aqui dentro, tem uma outra pessoa que fica com a parte do manejo mais pesado, vamos dizer assim. E aí é o seguinte, como foi a grande sacada minha? A minha família resolveu gostar dos canários só porque eu levei eles para a praia? Não. O que eu entendi, depois estudando sobre a educação financeira, estudando sobre o mundo empreendedor, o que eu entendi? Eu entendi que não é porque eu gosto, eu sou apaixonado pela criação de canários, que a minha esposa, o meu filho, a minha filhinha, eles têm que ser apaixonados também, eles têm as paixões deles, ok? E eu preciso respeitar isso, porque antes eu queria que eles fossem apaixonados pela criação também, e isso acabava distanciando eles ainda mais. Hoje eu consigo entender que existem as paixões deles e existe a minha paixão. Então eles me respeitam aqui na minha paixão, eu respeito eles nas paixões deles e fica tudo muito bem. Eles não são obrigados a gostar do mesmo que eu gosto, ok? E esse vídeo aqui, o intuito desse vídeo é mais te mostrar isso, ok? Às vezes a gente quer que a nossa família goste de algo porque a gente gosta também. Às vezes isso acontecia muito antigamente. Ah, o meu filho vai estudar direito porque eu fiz direito também. O meu filho vai estudar medicina porque eu estudei medicina também. Não, não é assim que as coisas acontecem. Eles têm as coisas que eles gostam de fazer, eles têm, como eu disse, as paixões deles e nós temos a nossa paixão. Quando a gente consegue entender isso, cada um se respeita no seu quadrado. Então eles ficam lá e eles me ajudam aqui também, né? O meu filho, por exemplo, meu filho já vai fazer 18 anos, ele me ajuda aqui também. Você percebe que não é a paixão da vida dele, mas ele vem, ele faz o que precisa ser feito aqui. Nos dias que a minha secretária que me ajudou a gente não está aqui, ele vem e faz as coisas que ele precisa fazer. Eu percebo que não é a coisa que ele mais gosta de fazer, mas ele vem e faz sem essa minha interferência. Por quê? Porque eu sei que ele está aqui simplesmente me ajudando. Ele pode ser que daqui a um tempo ele aprenda a gostar da criação de caralhos como eu gosto. Pode acontecer com a minha esposa também. A minha menininha, eu já vejo que ela é mais enxergada, ela já gosta mais, ela já fica mais aqui me ajudando, mais aqui dentro, fazendo as coisas que eu faço aqui. Mas, hoje eu respeito o lado deles. Eu respeito o que eles gostam de fazer e eles respeitam a minha criação aqui e a gente se dá muito bem em relação à criação. Então, aquilo que era pesado, aquilo que era um fardo para eles, hoje se tornou tranquilo. Por quê? Porque eu aprendi a respeitar o posicionamento deles e eles aprenderam a respeitar o meu posicionamento. Eles sabem que eu não conseguiria viver hoje sem a minha criação de canábis. Meio que preciso um pouco desse mundo aqui para eu conseguir sobreviver os trabalhos que eu desenvolvo no mercado financeiro. São trabalhos bem estressantes, as consultorias, tudo isso que eu faço são trabalhos bem estressantes. Então, eu preciso disso aqui para me desestressar. Eu preciso viver um pouco desse mundo aqui para eu poder me acalmar e realizar o meu trabalho lá fora. Mas aí, o que eu quero passar para você é exatamente isso. Você vai precisar entender que a sua família não é obrigada a gostar da mesma maneira que você gosta da criação. Ok? Por quê? Se você entender isso, vai ficar muito mais fácil porque vocês vão se respeitar. Tudo jóia? Coloque aqui nos comentários como que você vida aí com a sua família. Sua família gosta da criação também? Eles não gostam? Tem amigos que a esposa ou o esposo ajuda bastante, os filhos ajudam bastante. Tem outros que ninguém quer saber. Coloque aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, tá já? E a gente compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos. Dá o seu like aí e clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram arroba canalioqualitário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica adeus. Amém.